A TV Justiça passa a transmitir a partir de agora o quinto dia da audiência pública sobre direito à saúde. Hoje o tema é a integralidade do sistema de políticas públicas de saúde no Brasil. Vamos ouvir o ministro de Marques. Ouviremos hoje considerações acerca das políticas públicas de saúde e do princípio da integralidade do sistema. O artigo 196 da Constituição, ao determinar que o direito à saúde é garantido mediante políticas sociais e econômicas, ressalva justamente a necessidade de formulação de políticas públicas que concretizem esse direito social por meio de escolhas alocativas e técnicas. Por outro lado, o artigo 198, inciso 1 da Constituição, determina que o atendimento à saúde seja integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. É incontestável que além da necessidade de se distribuírem recursos naturalmente escassos por meio de critérios distributivos, a própria evolução da medicina impõe um viés programático ao direito à saúde, pois sempre haverá uma nova descoberta, um novo exame, um novo prognóstico ou procedimento cirúrgico, uma nova doença ou a volta de uma doença supostamente erradicada. Compatibilizar a necessidade de distribuição de recursos escassos com a diretriz de buscar o atendimento integral em saúde mostra-se um grande desafio para todos nós. Ressalto mais uma vez que a comunidade poderá formular perguntas aos especialistas aqui ouvidos que deverão ser enviados ao endereço perguntasaudes.stf.jus.br ou por meio do portal do STF na internet na página da audiência pública saúde. Ouviremos neste momento a senhora Maria Inês Pordeus Gadelha, coordenadora-geral de alta e média complexidade do Departamento de Atenção Especializada da Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde. Muito bom dia, seletíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dilma Mendes, senhores e senhoras, colegas da mesa e demais senhores presentes. A mim me coube falar especificamente sobre a rede de atenção oncológica no título maior, do tema maior da integralidade do sistema, em termos de políticas públicas. De imediato, declaro isenta de qualquer tipo ou natureza de conflito de interesse, seja pessoal, familiar, profissional ou científico. O grande desafio no SUS para a questão da integralidade da assistência ou também da atenção à saúde, de uma maneira geral, é a sua composição. Nós temos um sistema, na realidade, de financiamento público, mas em sua composição, a maioria é de prestadores privados. Então, a autoridade pública, que é a gestora do SUS, ter condições de articular interesses tão diversos, públicos e privados, dentro de um sistema em que a maioria é de natureza privada, é o grande desafio para se alcançar a integralidade do sistema. E quando nós falamos em integralidade, nós não pensamos apenas em integralidade da assistência. Há de se pensar na integralidade do sistema em si, que conjuga ações e atividades e políticas de promoção à saúde, de prevenção à doença, de terapêutica de doença. As informações sobre o Judiciário Brasileiro viajam país afora pelas ondas do rádio. Para ter acesso, basta entrar em www.radiojustiça.jus.br Dramaturgia, jornalismo e os seus direitos sintonizados pela internet. Rádio Justiça. Acesse o site www.radiojustiça.jus.br Considerações sobre o tempo Cinco segundos caminhando na praia é pouco Cinco segundos caminhando sobre brasas é muito Um mês de férias é pouco Um mês sem descanso é muito Uma vida para quem doa é muito Mas uma vida para quem espera é tudo Tempo é vida Doe órgãos, doe vida Para ser um doador, avise sua família Oscar Niemeyer nasceu no Rio de Janeiro, no bairro das Laranjeiras em 1907 Ingressou na Escola Nacional de Belas Artes aos 22 anos, onde fez o curso de arquitetura Um de seus professores foi o urbanista Lúcio Costa No escritório dele conseguiu o primeiro emprego Sua principal influência foi a arquitetura moderna europeia Em 1940 conheceu Juscelino Kubitschek, na época prefeito de Belo Horizonte Niemeyer foi contratado para projetar o complexo da Pampulha A parceria abriu o caminho para que Juscelino, eleito presidente da República, o chamasse para projetar Brasília Niemeyer também desenvolveu vários projetos no exterior, como a sede da ONU em Nova Iorque A presença de Oscar Niemeyer no cenário da arquitetura contemporânea internacional O transformou em símbolo brasileiro O Via Legal desta semana discute o racismo, uma prática criminosa que ainda faz muitas vítimas no Brasil O que a chaneguinha está fazendo aqui? A chaneguinha tem que estar na favela da Rocinha Não tinha nada, uma nada A cor da minha pele, o formato do meu nariz, o jeito do meu cabelo, isso fez a diferença Por que é tão importante denunciar? Como agir para punir quem comete o crime de forma velada? E a importância da educação para acabar de vez com a discriminação? Eu te espero no Via Legal desta semana E mesmo dentro desses procedimentos clínicos, nós temos também de integrar áreas específicas de atendimento e de conhecimento Então, modalidade de radioterapia, de quimioterapia, de procedimentos especiais, de medicina nuclear terapêutica Alguns procedimentos gerais, além da cirurgia Este esquema serve para demonstrar que com a quimioterapia muito centrada ou basicamente centrada em medicamentos Também necessita de integração Ela isoladamente, ou medicamento isoladamente, pouco contribui para os resultados de taxas de mortalidade por câncer em um país Esse esquema serve para demonstrar essa integração necessária entre a quimioterapia e as demais ações Ou demais especialidades que se fazem na integração para a integração do tratamento do câncer Lamentando que, infelizmente, no nosso país, a maior parte dos tratamentos em quimioterapia Tem finalidade paliativa Como a quimio demanda basicamente de medicamentos, nós vemos que ela se insere na assistência farmacêutica ao SUS De uma maneira bastante específica Não compõe programa de medicamento básico ou excepcional nem estratégico Vamos entender por que os medicamentos antineoplásicos são de fornecimento direto daquele hospital ou clínica Habilitados para atenção em oncologia O porquê está aí No processo que se iniciou em 1998 Viu-se que havia duplo gasto do sistema de saúde Por que? Porque havia uma dispensação tanto pelo hospital como pelo programa de medicamentos excepcionais Mas o mais importante nesse modelo na quimioterapia É a condição do doente e da sua doença Então, quanto mais ágil, oportuno, direto o fornecimento for Maior é a qualidade da prestação desse serviço Porque a quimioterapia pressupõe uma aplicação em períodos fixos, predeterminados Com doses variáveis A dose é por superfície corporal Que pode mudar ao longo do tratamento E que tem de estar o mais rápido possível A mão do doente Isso porque o câncer, se não obedecido a essas condições básicas Ganha resistência E em ganhando resistência É perda do resultado terapêutico Alguns exemplos de procedimentos quimioterápicos Nos ajudam a entender Por que o modelo na quimioterapia Não é por fornecimento de medicamento especificamente A tabela de procedimento do SUS É organizada por situações tumorais Situações tumorais Que dependem da extensão do tumor E da finalidade do tratamento Não existe medicamento O medicamento é exclusiva De responsabilidade E autonomia de prescrição do hospital Aqui para dar um exemplo Nós temos os casos de câncer de mama Em que nós temos procedimentos com finalidade paliativa Em diversas situações e linhas terapêuticas Na quimioterapia com finalidade prévia Na quimioterapia com finalidade dita profilática Que é a prevenção para a prevenção da recidiva Então notemos que em nenhum desses procedimentos Há referência a medicamento E por que isto? Simplesmente porque o mesmo tumor Aqui exemplificando por um grupo de doenças Que se chama linfoma não Hodgkin O mesmo tumor pode ser tratado Com os mesmos medicamentos Em várias combinações A variedade de tumores A variedade de apresentações A variedade de períodos evolutivos Em um só paciente É praticamente exigente De um processo descentralizado E focado na conduta institucional Bem, e quais são as características Do tratamento de câncer nos suídes? Em primeiro lugar Todas as neoplasias malignas Estão contempladas Se elas têm Indicação cirúrgica Indicação radioterápica Indicação quimioterápica Ou hormonioterápica Aí está Incluída Com raríssimas exceções Na quimioterapia Eu diria uma exceção Caso de Cassinoma de timo Por exemplo Em que Por ser uma doença Inclusive muito rara Hoje, por exemplo Não existe Ainda um procedimento específico Que Inclusive De indicação Sem grandes estudos Pela raridade da doença Todas as modalidades terapêuticas Estão disponíveis Equipes e hospitais Têm autonomia E responsabilidade Pelo fornecimento Dos medicamentos Que prescrevem E das condutas Que adotam Existe total liberdade De padronização Aquisição Prescrição E fornecimento Os antineoplásicos No Brasil Têm isenção fiscal Então muitas vezes Os valores Que aparecem Nas Ações judiciais Não são valores Reais De aquisição A maior parte Das vezes Esses valores Ficam em torno De 40% A menos Daquilo Que é informado Exige Existe Uma exigência Mínima De atendimento E não máxima O nosso padrão Para habilitação Dos hospitais É de uma exigência Mínima E o que é interessante Os prestadores De serviços Ao SUS Repito Na maioria Privados De natureza privada Defendem a manutenção Desse sistema Porque eles Dão muita autonomia E inclusive Segurança De manutenção Do fornecimento Existe Uma rede nacional Organizada Dimensionada Conforme a necessidade E a abrangência Geográfica A maior Prestação De serviços Já repito É de prestadores Privados Ou seja Tem muito mais Autonomia Do que A gente Possa imaginar O acesso É universal Na alta complexidade No entanto O que nós vemos De muito problemático É a integralidade Assistencial No sistema Promoção Prevenção Tratamento E cuidados Paliativos De 1998 Para cá Quando este modelo Se iniciou Observa-se Uma progressiva Inclusão De pacientes E um progressivo Aumento De gastos Com os custeios O investimento Público É periódico Para manutenção E atualização Tecnológica O Ministério Da Saúde Absorve A maior parte Dos gastos Com equipamentos Com a manutenção Com a atualização De equipamentos Não a manutenção Mas por exemplo Na radioterapia Praticamente É o Ministério Da Saúde Que financia Que investe nisso Nós vemos Um problema Muito grave Que é a terceirização Para serviços Que lidam Com procedimentos Superavitários E hoje E hoje Nós temos No SUS Mensalmente Cerca de 160 mil Doentes Em tratamento Sob tratamento De quimioterapia Então não é Uma questão Simples Não é uma questão Banal E os motivos De demandas judiciais Que nós temos Em oncologia São facilmente Superáveis Porque nenhum Sistema Vai estar Inteiramente Vai estar Inteiramente Atualizado Para tanto Técnicas Que não Se tabelam Produtos Da chamada Medicina alternativa Linhas terapêuticas Que nunca terminam Um tratamento Chamado de Adeterno Ou indeterminado Ou infinito Isso não existe Em oncologia Novos medicamentos Que se demandam Por uma questão De valor Em que o custo Benefício E o custo Utilidade E o custo Efetividade Não estão Estabelecidos O fornecimento Isolado De antineoplásicos E alternativas Terapêuticas Que são Desconsideradas Há sempre Uma opção Pelo mais claro E pelo que não Está Incorporado Então Lembrando Que não há Fornecimento Direto Senhor ministro Só uns poucos Segundos Por favor Não há Um Fornecimento Direto De antineoplásico Pelo ministério Da saúde Ou secretaria De saúde E para terminar Mostrando aqui Esquematicamente Como a assistência Oncológica No SUS Tem a sua rede Exceto pelo Estado de Roraima Não existe Estado brasileiro Sem uma cobertura De estrutura Habilitada Habilitada Da mesma forma Que o ministério Da saúde Não tem se omitido Na questão Do financiamento Deste setor Haja vista A diferença Em dez anos De custo De gastos Com isso Chamando a atenção Por grande aumento Na parte De quimioterapia Ou seja Dos medicamentos Antineoplásicos Que passa De trezentos milhões A um bilhão A mais de um bilhão Dez anos depois E terminando Eu gostaria De dizer Que Resumir A questão Da atenção Oncológica No SUS A dinheiro A gasto A financeiro É pouco Nós temos De cuidar De obedecer Ou de observar A razão Científica Mas a essa Razão científica Se não agrega Moral Conceitos morais Princípios morais Como a integralidade Que é um garantidor Da qualidade E de melhores resultados Muito obrigada Ouviremos agora O doutor Jorge André Carvalho Mendonça Juiz da Quinta Vara Federal do Recife Bom dia a todos Inicialmente eu gostaria De fazer a saudação Aos presentes A mesa E aqueles que estão assistindo Essa audiência pública Pela TV Justiça O que faço Em nome da pessoa Do ministro Gilmar Mendes Presidente do Supremo Tribunal Federal E que vem presidindo Já de forma Tão brilhante Esses trabalhos Desta audiência pública Mas considerando Que o tempo Não é tanto Eu entro logo No assunto Objeto de Debate Aqui na audiência pública E me permito Iniciar A exposição Efetuando Uma pequena defesa E rápida defesa Do poder judiciário brasileiro Em especial Da primeira instância Do poder judiciário brasileiro Não raramente Nos dias atuais Nós vemos Grandes críticas Da doutrina E também De alguns especialistas Que aqui estiveram presentes Dizendo que A primeira instância Do judiciário Costuma conceder Tudo o que se pede E eu queria dizer Que isso não é bem verdade Não é verdade Que os juízes De primeiro grau Costumam conceder Todas as liminares Que são pedidas Essa afirmação Que é feita Em algumas vezes Ela não tem base empírica Até porque Não existe sistema De informática Que permita Que se saiba O percentual De liminares Concedidas Em razão Daquelas que foram Requeridas Então essa informação Com certeza absoluta Ela não é verdadeira Pelo menos Ela não Corresponde A um dado Fático Pesquisado No sistema De informática Do poder judiciário Com relação Com relação Especificamente A matéria De tratamento De saúde Realmente O número De liminares É bem maior Isso comparado A um grande Número de questões Que são submetidas Ao poder judiciário Mas Essa concessão Não é própria A pena Dos juízes De primeiro grau Eu tive cuidado De fazer uma pesquisa Nos tribunais regionais Federais E percebi Que no tribunal Regional federal Da primeira região Da segunda região Da terceira região E da quinta região Nos anos de 2008 e 2009 Todas as liminares Concedidas pelos juízes Foram confirmadas No segundo grau A pena O TRF Da quarta região É o único Que vem Trazendo algumas limitações Às concessões De liminares Pelos juízes De primeiro grau Então Não é uma irresponsabilidade Da primeira instância Quando em várias vezes Concedem algumas liminares Seja em matéria de medicamentos Seja em outra matéria qualquer Até porque Nesse caso específico Eu estou mostrando aqui Que nessa pesquisa Feita na internet As decisões Estão sendo confirmadas Aliás Essa confirmação Vem sendo feita Inclusive No próprio Supremo No campo próprio Da audiência pública Lá na página Do STF A gente vê No último pontozinho Que o Supremo Disponibilizou Várias precedentes Dele próprio Para que a gente Pudesse estudar E tentar emitir Uma melhor opinião Aqui nessa audiência E nessa pesquisa Nós podemos ver Que todos os precedentes Do Supremo Relativos a fornecimento De medicamento De tratamento São confirmando As decisões Das instâncias inferiores De maneira que a gente Não pode de forma alguma Dizer que a primeira instância Do poder judiciário Vem sendo irresponsável Em relação ao tema Fazendo minhas As palavras também Do professor Ingo Sarlet Num artigo também Colocado na página Do STF Nós podemos ver Que essa questão Não é isolada Do direito brasileiro A jurisprudência Da Colômbia Da Argentina Da França E de Portugal Também costuma Conceder Tais tipos de tratamento E fornecimento Através do judiciário Quando a política Pública de saúde Não está sendo Suficientemente Eficiente E ele cita O local Em que ele fez Essa pesquisa Ou seja A questão A culpa Eventual culpa Que se tenha E a eventual Gasto público Excessivo Não é de forma alguma Da primeira instância Do poder judiciário Isso não quer dizer Contudo Que nós tenhamos Que conceder Em matéria de saúde Tudo aquilo que se peça Não é esse Não é essa Nossa intenção Em matéria de intervenção Em política pública De saúde São muitos os argumentos Tanto de um lado Como de outro E todos eles São muito bons Todos eles Têm uma base Todos eles São bem estudados E todos eles Têm uma fundamentação Forte Para serem justificados De um lado A administração Argumenta sempre Que a intervenção Juridicional Afrontaria a separação Dos poderes Porque essa atribuição Seria típica Do executivo E o judiciário Ao determinar Que determinado Medicamento Ou determinado Tratamento Seja fornecido Estaria interferindo Numa área De atribuição Específica Do executivo Mas de outro lado Contra a